Ela tá descendo toda hora Tô, 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 toda hora Tô, 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 toda hora Desce que desce, vai, vai Cada uma das meninas desce diferente No monte das maravilhas O quadrado é envolvente Me deixa doido O quadrado é envolvente Me deixa doido O quadrado é envolvente Uma desce de ladinha, a outra Desce, desce, senta Uma desce rapidinha, a outra Câmera lenta, vai Câmera lenta, vai Câmera lenta, vai Câmera lenta, lenta, lenta Ela tá descendo toda hora Tô, 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 toda hora Tô, 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 toda hora Desce que desço Ela tá descendo toda hora Tô, 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 toda hora Tô, 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 toda hora Desce que desço, vai Cada uma das meninas desce diferente No bonde das maravilhas O quadrado é envolvente Me deixa doido O quadrado é envolvente Me deixa doido O quadrado é envolvente Uma desce de ladinha a outra Desce, desce e senta Uma desce rapidinha a outra Câmera lenta vai Câmera lenta vai Câmera lenta vai Ela tá descendo toda hora Ela tá descendo toda hora Ela tá descendo toda hora Toda hora, toda hora Desde que desde vai